Fica pro lado. O RPG do Colucci, Fernando, tem no canal dele do YouTube, viu? Tem no canal dele do YouTube. Ah, vamos fazer assim. E aí, Chaco, vocês são juntos? Vocês são juntos? É pra gente alongar junto. Chega. Chega. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.